Se eu te pego, já sei o que faço Te busco, te entendo, te beijo, te abraço Se eu te vejo, na hora te caço Te aperto, te prendo, te saco, te laço Chacoa! DJ J. Luiz Quero saber o que fazer Eu tô querendo ficar com você Quero saber, me diz por favor Qual o segredo pra ter seu amor Se preciso te levo ao altar Eu pago pra ver aonde vai dar Dou casa, comida e até pago pensão A sua revelou o meu coração Se eu te pego, já sei o que faço Se eu te busco, te entendo, te beijo, te abraço Se eu te vejo, na hora te caço Te aperto, te prendo, te saco, te laço Eu te pego, já sei o que faço Se eu te pego, já sei o que faço Eu pago pra ver aonde vai dar Eu casa, comida e até pago pensão Assim revelou o meu coração Assim eu te pego, já sei o que faço Eu te busco, te entendo, te beijo, te abraço Assim eu te vejo, na hora te caço Eu te aperto, te prendo, te seco, te laço Assim eu te pego, já sei o que faço Assim eu te pego